A cidade tem por objetivo iniciar oficialmente as ações que visam minimizar os efeitos da transmissão e enfrentar as ameaças da Dengue e do Chikungunya, na cidade de Planaltina. Essa operação tem a participação dos seguintes órgãos do governo, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Secretaria de Proteção e Defesa Civil, Secretaria de Estado de Saúde, Administrações Regionais, Nova Cap, Serviço de Limpeza Urbana, Casa Civil, do GDF e da CAESP. Ouviremos neste momento as palavras do excelentíssimo senhor Coronel Hamilton Santos Esteve Júnior, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Senhoras e senhores, bom dia. Senhoras e senhores, senhor governador de Federal, Rodrigo Wallenberg. Senhor vice-governador, Renato Santana. Senhor presidente da Câmara Legislativa, Cássia Leão. Nosso secretário de Saúde, senhor João Batista de Souza. Senhor administrador de Palantina, senhora Dinalva Ferreira. Diretor-presidente da Nova Cap, Júlio Menegato. Doutor Detran, Jame Mourinho. Senhor Júlio Certo, da Câmara Digital. Senhoras e senhores, serei breve as minhas palavras. Hoje o nosso governador nos convocou para organizar e planejar, junto com a Secretaria de Saúde, esse grande plano, esse grande planejamento de combate à dengue. E o Corpo de Bombeiros, imboído dessa missão de salvar vidas e planejar o patrimônio, entrou nesse planejamento, nesse processo, de forma integrada, para que a gente possa garantir esse combate. Neste momento, gostaria, como nosso comandante em chefe, comandante desse planejamento, passar às mãos do nosso governador, ao nosso colete de comandantes da operação, que é uma metodologia de atuação em grandes hastes, que ele será o nosso comandante em chefe dessa missão. E o nosso vice-governador também, que nos apoiou, tem apoiado, fazendo reuniões, será, dentro dessa metodologia, nosso oficial de planejamento dessa operação. Obrigado. E com isso, senhoras e senhores, encerro minhas palavras, agradecer a todos que apoiaram, se dedicaram a todos os nossos bombeiros, já estão visitando os domicílios, os agentes de saúde, já aproximadamente 3 mil domicílios foram visitados, 251 focos foram identificados, e muitas ações foram feitas. Muito obrigado a todos, estamos juntos nessa campanha de combate à dengue e chikungunya. Muito obrigado.